É isso aí galera, o Big Brother Brasil 13 entra na sua reta final, depois da eliminação do André, que o Bial chamava de príncipe, o príncipe da Fernanda, restam 4 sobreviventes, que é Andressa, Fernanda, Nasser e Natália. E aí, restando pouco tempo para chegarmos ao vencedor, começa a especulação, quem vai levar esse prêmio de 1 milhão e meio de reais para casa? Será a Andressa, a Fernanda, Nasser ou a Natália? Então, com o intuito de abrir uma discussão, estamos criando esse vídeo para que você possa deixar seus comentários e palpites a respeito de quem você acha que vai vencer e porquê. E uma breve analisada aí, olhando algumas enquetes na internet, percebe-se um certo favoritismo da Fernanda, é isso aí. Em algumas enquetes aí, ela tem mais de 55% dos votos, e são enquetes grandes, com mais de 100 mil votos, 1 milhão de votos, o que abre, dá uma boa margem de segurança para apostar as fichas na Fernanda, como vencedora do Big Brother Brasil 13. Correndo por fora, ainda temos o Nasser. Então, analisando as enquetes, o que está rolando na internet, os comentários, aparentemente, a final mesmo, a grande disputa vai ser entre a Fernanda e o Nasser. Já a Andressa e a Natália vão ser meio que coadjuvantes, ainda tem mais um paredão, vai ficar somente uma pessoa, só vai ficar, melhor dizendo, três pessoas aí, né? Uma dessas quatro aí vai acabar sendo eliminada ainda, né? Para que chegue a ser a grande final. Eu acredito que se a Natália for para o paredão, ela roda, pois é muito fraca, digamos assim, ela não participou de nenhum paredão, então ela não tem essa resistência, digamos assim, que alguns outros participantes têm. A não ser que venha uma surpresa aí nesse último paredão antes da final, entre Fernanda e Nasser, aí roda um dos favoritos, mas mesmo assim, daí tem o caminho aberto, porque se rodar a Fernanda e o Nasser antes da final, possivelmente aí a Andressa e a Natália não terão um bom resultado, né, pessoal? Então é isso, meu palpite para levar esse BBB é a Fernanda, tá? Podendo ainda rolar algumas surpresas aí, quem sabe o Nasser nessa última semana consiga alguma reviravolta, mas tem uma tendência um pouco para achar que a Fernanda leva esse prêmio de um milhão e meio para casa. É isso, pessoal, aproveita aí os comentários abaixo, espassa os comentários, deixe seus comentários e palpites a respeito dessa final do Big Brother. Brasil 13, para a gente ver o que você acha, ver quem que vai acertar o resultado na final. Valeu, pessoal, abraço e até a próxima!